Documentos e o computador usado pelo servidor foram apreendidos. Rogério Mendes Ferreira trabalha desde 2006 na prefeitura de Guarinos, cidade que fica a 300 quilômetros de Goiânia. Segundo a polícia, ele era responsável por receber o ISTI, Imposto sobre Transmissão Intervivos, mas não repassava parte dos pagamentos para os cofres públicos. No momento que o contribuinte o procurava, ele já falsificava a guia e a partir daí ele recebia do contribuinte os valores e ao invés de colocar na conta da prefeitura, ele atualizava o sistema dando baixa no imposto e apropriava-se do bem, tanto na conta como usufruindo do dinheiro em espécie. As investigações começaram há três meses. Durante esse período, a polícia descobriu que Rogério mantinha um padrão de vida elevado e não compatível com o salário que ganha como servidor, de R$ 1.500 por mês. Rogério confessou que desviava o dinheiro desde 2013. Ele foi afastado do cargo e teve a quebra do sigilo bancário decretada. Até agora, a polícia já identificou desvios que chegam a R$ 280 mil. Desverifica-se a possibilidade de um prejuízo muito maior, em virtude de que nós trabalhamos com um período e vamos continuar as investigações referentes ao passado, podendo aparecer outros casos de apropriação desses valores. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no esquema. Rogério vai responder em liberdade, mas terá que devolver tudo o que desviou. Até o momento, não ocorreu a necessidade da prisão, em virtude de que todas as medidas foram compradas, a materialidade do delito está comprovada. E o principal objetivo agora da polícia civil é que a gente tenha meios para que todo o prejuízo que veio desse servidor seja recuperado pelo município de Guarinos, Goiás.